Sou o Vinícius, sou engenheiro agrônomo, trabalho há mais de oito anos no mercado do agro. Toda a minha carreira tive muitas experiências voltadas para o agronegócio e também para a parte de liderança. Decidi fazer a FGV justamente por acreditar que a fundação pode me trazer diversos benefícios na parte de habilidades, na parte de eficiência e na parte de liderança de equipes. Acredito que aqui vou conseguir traçar estratégias para conseguir elaborar e difundir conhecimento com toda a minha equipe. Legenda Adriana Zanotto